Onde cortar o cabelo em Portugal? Hoje eu vou mostrar pra vocês onde eu corto o cabelo aqui em Portugal Mais especificamente falando aqui na cidade de Marinha Grande É no centro, região centro de Portugal Eu vou hoje cortar o cabelo Quando eu cheguei aqui, eu cortava o cabelo nos indianos Meus primeiros cortes foi até bom e tudo Mas teve um belo dia que eles fizeram isso aí com o meu cabelo Me deixaram careca É normal errarem Qualquer pessoa erra O problema é que eles erraram E eu ainda tive que pagar pelo erro deles Paguei pra eles pedir pra cortar o cabelo de um jeito Eles rasparam minha cabeça E ainda tive que pagar o corte como se fosse isso tudo normal Depois disso eu procurei outro lugar E aí meu irmão encontrou um brasileiro que tá aqui em Portugal Tinha acabado de chegar E a gente foi lá pra cortar o cabelo Desde quando eu comecei, acho que já tem uns 5 meses Ele corta o cabelo muito bem E hoje a gente vai lá Mais uma vez pra cortar Cortar essa juba aqui Dá um grau Bora lá O corte de cabelo aqui em Portugal Custa de 5 a 10 euros Eu já cortei uma vez num lugar Se eu não estiver enganado Meu nome é Barba Negra Foi 10 euros Corta muito bem o cabelo Passam uma cera Você ainda ganha uma cerveja Só que é muito caro 10 euros Acho muito caro Uma coisa que você vai cortar o cabelo todo mês Geralmente os indianos cobram 5 euros E esse brasileiro que eu tô cortando agora Ele cobra também 5 euros Mas o corte é muito bom Se você é barbeiro Se quiser vir aqui em Portugal Pra ganhar dinheiro cortando o cabelo 5 euros 5 euros dá em média uns 25 reais Por corte Tá bom demais Pronto, já estacionei o carro aqui Agora eu vou passar ali no caixa eletrônico No caixa multibanco Pra sacar o dinheiro Bora lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Uma hora depois. Pronto, galera. Cabelo cortado. O bom de cortar o cabelo com um brasileiro é porque você sabe que ele vai entender tudo o que você pedir. Passar um, passar dois, passar três. E quando eu cortava lá no indiano, eu sempre falava como eu queria, mas os indianos aqui, eles não percebem muito o português. E aí ele, tipo, concordava, mas você vê que ele não tinha entendido nada. Ele ia cortando. Na última vez que eu cortei o ex indiano, quando eu fui ver, eu tava quase careca já. Mas é isso aí, é vida. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Se não gostou, deixa seu dislike. Ativa as notificações. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.